e mais uma vez queridos estamos com vocês aqui nessas quintas-feiras de vitória sejam todos muito bem-vindos aceitem a paz de nosso senhor e salvador Jesus hoje dia 10 dia 10 de fevereiro e a seta do tempo está correndo em uma única direção e não podemos perder tempo devemos remir o tempo aproveitar as oportunidades que o senhor nos tem dado estamos aqui para reviver mais cultos preciosos que tivemos aqui na nossa série nacional hoje vamos reviver a mensagem do pastor Josuel Celestino última mensagem pregada na convenção janeiro 2022 né sejam todos muito bem-vindos quero agradecer aqui os trabalhos técnicos do jovem Matheus Freitas né como eu brinquei com ele que por enquanto o jovem Matheus Freitas né porque daqui a pouquinho vamos dobrar a língua jovem senhor Matheus Freitas os seus dias estão contados né os irmãos tinham que ver a comemoração dele ali alegria né olha queridos agradecer os trabalhos técnicos do Matheus tanto aqui de imagem como de som e agradecer a você que sai do outro lado que nos acompanha nessas quintas-feiras o momento de reviver momentos preciosos com vocês aqui em nosso canal IPJC oficial se você ainda não nos conhece siga-nos no Instagram Igreja Pentecostal Jesus Cristo direção geral do pastor titular da obra o pastor Adhemar Alves Laceda está aí na sua tela agora o Instagram da igreja onde você tem acesso a conteúdos que são realmente edificantes para sua vida espiritual e onde você pode também conhecer os trabalhos e as atividades que acontecem aqui na sede nacional em Curitiba Paraná antes de louvarmos a Deus e antes de ouvirmos a palavra hoje na voz do pastor Josuel Celestino quero ler com os irmãos Gênesis no capítulo 17 Gênesis 17 versículos 20 e 21 Gênesis 17 versículos 20 e 21 nós vamos ler a palavra e orar para já ouvirmos essa pregação maravilhosa para nossa edificação espiritual o texto diz Deus falando Abraão e quanto a Ismael também te tenho ouvido eis que o tenho abençoado e o farei frutificar e o farei multiplicar grandissimamente doze príncipes gerará e dele farei uma grande nação a minha aliança porém estabelecerei com Isaac o qual Sara dará luz neste tempo determinado no ano seguinte aqui nós temos um relato interessante onde Deus vai mudar o nome de Sarai para Sara e reforçar a promessa Abraão de que lhe daria um filho e Abraão disse Senhor que viva Ismael diante de ti porque né há um homem de cem anos como eu há de nascer um filho Deus disse sim há um homem de cem anos só que o Senhor disse assim olha eu vou abençoar Ismael filho da escrava né filho de agar eu vou abençoar Ismael também porém a minha aliança será com Isaac o texto nos mostra que Ismael tinha a benção de Deus e era muita benção o Senhor diz eu tenho abençoado eu farei multiplicar eu farei frutificar e vai ser coisa grande a minha tradução diz aqui farei multiplicar grandissimamente então a benção do Senhor seria grande sobre Ismael mas a aliança do Senhor seria sobre Isaac queridos e amados irmãos Deus quer nos dar a sua benção mas ele também quer nos dar a sua aliança quantas pessoas que vem a igreja que já foram abençoadas que já foram curadas que já né receberam tantas bençãos do Senhor eu acho tão engraçado meu Mateus quando o pastor Ângelo diz bem assim né tem irmão que vem na igreja desde a época de Cristóvão Colombo né e é verdade tem gente que vem na igreja e ouve a palavra e recebe a benção e meu Deus meu Deus mas ele não tem ainda uma aliança com o Senhor e às vezes é grandissimamente abençoado como Ismael foi grandissimamente abençoado mas o Senhor diz a minha aliança porém estabelecerei com Isaac meu querido irmão e irmã talvez tenha esse porém ainda na sua vida que você tenha benção mas ainda não tenha aliança e você precisa de uma aliança com Deus irmão Gabriel como que eu faço uma aliança com Deus a aliança com Deus é Jesus tem um hino muito antigo que diz assim Jesus é a aliança entre você e Deus e se você ainda não entregou a sua vida a Cristo hoje é o dia hoje é o momento agora é a oportunidade de fazer uma aliança ou quem sabe eu falo com pessoas que até já tiveram aliança com Deus mas quebraram essa aliança saíram da igreja abandonaram a fé abandonaram a Jesus mas o Senhor pode restaurar essa aliança nesse dia de hoje hoje é dia de fazer aliança com Deus e dia de restaurar a aliança com Deus Deus não quer apenas te abençoar Deus quer fazer uma aliança contigo uma aliança de salvação uma aliança de relacionamento uma aliança de vida eterna aleluia Deus tem bênçãos para nós vamos orar Senhor queremos as tuas bênçãos mas queremos sobretudo a aliança aliança com o Senhor aliança com a tua palavra aliança com quem tem aliança contigo Senhor em nome de Jesus Cristo nos ajude desfrutar dessa plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós da bênção mas também da aliança do Deus todo poderoso Senhor alcance cada um dos irmãos que estão nos acompanhando pessoas que há muito tempo ouve a palavra ouve o evangelho já experimentou as bênçãos a virtude o poder de Deus sobre a sua vida derramando bênçãos tal mas ainda não tomaram uma decisão e hoje eu creio o Senhor que é dia de decisão é dia de decisão é dia de firmarmos um pacto e uma aliança com Deus vivo e nós pedimos a ti ó pai estenda-nos as tuas mãos e nos dá vitória fala os corações agora através dos louvores que se seguirão e através também da palavra do Senhor aos nossos corações fala 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 assim dilata os corações para que possamos receber a tua palavra ela que nos dá vida ela que nos alimenta ela que nos protege ela que nos sustenta ela meu Deus meu pai que nos mostra o caminho da salvação e nós pedimos a ti fala conosco através da tua palavra nesta hora em nome de Jesus amém e amém vamos reviver esses momentos preciosos ouvindo agora um belíssimo louvor e logo após a preciosa palavra de Deus aos nossos corações eu não preciso ser reconhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu pra que tu cresças senhor mais e como serafins que cobre o rosto ante a ti esconda o rosto pra que vejam tua face em mim aleluia Jesus e que diminua eu pra que tu cresças senhor mais e mais mais e mais no santo do santo só tua graça me basta é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta no santo dos santos mais uma vez cante ao senhor no santo dos santos a fumaça me esconde só teus olhos me veem debaixo de tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto aleluia só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer toda honra e toda glória seja dada a ti senhor bendito é teu nome Jesus bendito é o senhor dos exércitos aleluia 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 toda honra e toda glória seja dada a ti Jesus nos santos dos santos nos santos dos santos aleluia no santo dos santos a fumaça me esconde só teus olhos me veem só igreja debaixo de tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença só tua graça só tua graça só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer a paz do senhor Jesus igreja salmo de número 100 um salmo muito conhecido é a palavra que Deus colocou em meu coração para transmitir a amada igreja a partir do 2 servia o senhor com alegria apresentai-vos a ele com canto sabei que o senhor é Deus foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos louvai-o bem dizei o seu nome porque o senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração assenta em todos aleluia aleluia glória a Deus maravilha Jesus oh meus amados o salmo 100 exorta-se a toda criatura a celebrar ao senhor e quando nós falamos de celebrar ao senhor cada um celebra a sua maneira a sua forma o espírito santo que te inspira ele é a fonte é a fonte de inspiração para que você celebre a ele foram dois anos afinal ficamos uns distante dos outros não tínhamos ou não tivemos oportunidade neste período de estarmos em uma reunião tão gloriosa como esta que estamos aqui nesta noite e hoje o senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje o senhor nos trouxe aqui para este lugar ouça isso aproveite cada minuto aproveite cada segundo aqui neste lugar cada minuto é precioso a diferença está aqui irmão não é só servir se perguntarmos a todos aqui você serve ao senhor sim sirva ao senhor mas como que você serve ao senhor como que nós servimos ao senhor como que nós nos apresentamos ao senhor quando saímos da nossa casa e tomamos a direção a casa do senhor o que vai fazer a diferença é no momento que você sai da sua casa você já começa a adorar ou a nossa vida 24 horas de adoração agora em nós temos mania de achar que na igreja no estalar de dedo tudo vai acontecer e não é assim aqui dentro em uma reunião como esta nós colhemos os frutos daquilo que plantamos no dia a dia a preparação para o culto é lá fora oxalá se todos nós estivéssemos aqui estivéssemos vindo com o nosso coração já cheio porque afinal estou indo para a casa do senhor para servi-lo estou indo para a casa do senhor para adorá-lo o nosso Deus merece as primícias é o melhor oferece o melhor de você por que não dizer bendiz a minha alma ao senhor e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome servia o senhor com alegria apresentai-vos a ele com canto tem coisa mais linda do que quando a igreja canta com alegria como nós estamos cantando desde o princípio que começamos essa festa toda a igreja abre a boca e canta nós nos sentimos em uma outra dimensão nós vamos para uma outra dimensão só os espirituais entendem isso só os adoradores entendem isso só quem tem o espírito santo entende isso porque ele é levado pelo espírito santo para adorar ao senhor quando Jesus chegou na casa daquele homem por nome de Simão aí aquela mulher ela olhava para Jesus era pura gratidão só gratidão ele olhava para o mestre eu tenho que fazer alguma coisa quem era eu quem sou eu hoje eu devo a ele tudo a ele tudo a ele eu creio que ela ficou tempo assim pensando aí ela eu lembrei do perfume eu lembrei do perfume que está lá no vazio de alabastro há quantos anos guardado é caro é raro Jesus merece muito mais a lei de aquinarama seravaias coisa linda é quando o nosso sacrifício chega a Deus como cheiro suave isso acontece quando nós conseguimos entrar nos atos de Deus entrar pelas portas dele entrar pelas portas como diz aqui entrar no átrio do Senhor não é para qualquer um o nosso Deus nessa questão ele é bem seletivo são pessoas seletas especiais não é qualquer um para entrar pela porta dele só entra ovelha para comer do pasto dele tem que ser ovelha ah Jesus e porque você está sentado aí com essa carinha meu irmão muda essa cara sorriso alegra-te celebra adore chore se você quer chorar chore se você quer falar em língua fale você tem liberdade neste lugar mas é noite de celebrar ao Senhor amados eu tenho pouco tempo então ouçam isto eu sinto eu sinto o servo que estou como essa mulher porque eu cheguei em 2022 2021 em março eu lembro-me perfeitamente numa segunda-feira depois de ficar onze dias no hospital fui até desenganados pelos médicos e na segunda-feira eu fui a primeira vez depois que eu saí do hospital eu fui ao neurologista eu tomando três comprimidos de taja preta diários eu não dava um passo sozinho eu nada fazia sem que minha família ajudasse-me e eu só perguntava uma coisa ao Senhor Senhor será que um dia eu vou ter oportunidade de eu não não é estar aqui em cima irmão essa hora nós esquecemos disso essa hora nós só lembramos de estar aí estar com o povo de Deus estar no meio ah que ambiente gostoso que lugar gostoso a companhia olhar os irmãos abraçá-los revê-los e eu cheguei naquele neurologista ele olhou para mim olhou para todos meus exames e ele disse-me o que que você faz eu disse a ele eu sou pastor aí ele falou assim você é pastor de igreja eu disse sim aí ele disse você tem um líder um responsável eu disse sim você já avisou a ele que você não vai pregar nunca mais você já avisou a ele para que prepare um substituto para você aí as lágrimas começaram cair dos meus olhos eu olhei para ele em silêncio e as lágrimas impossível segurar as lágrimas aleluia aleluia ele colocou os meus exames lá na parede diante da luz ele dizia tu já viu como é que está o seu cérebro aí ele disse assim nessas palavras o seu cérebro foi banhado por sangue e eu calado ele dizia você sabe o que significa isso eu não sei não aí ele disse assim o que é que você sente aí eu falei para ele tem momentos que parece que tem uma agulha que entra aqui e vai aqui aí eu disse a ele ainda que é uma coisa rápida não é demorado porque se fosse demorado homem nenhum suportaria dor aí ele disse bem assim infelizmente eu tenho que lhe dizer isso é só o começo oh Deus esse é o momento que a gente que a gente diz assim quando que eu vou poder entrar pelas portas do senhor porque afinal as ovelhas a maior alegria é entrar pelas portas do bom pastor com alegria a dependência que tem a ovelha do pastor é muito grande é total é a água tranquila é o pasto verdejante é a vara é o cajado a ovelha sabe que só o pastor tem amados tem coisa que para superarmos nós temos que ter fé passados vinte e poucos dias chegou o sábado e o sábado para nós lá em Rondônia é um dia especial porque é o principal culto da nossa sede eu acordei de manhã eu tomei o primeiro comprimido meio dia tomava assim um segundo a tarde eu teria que tomar outro eu disse eu não vou tomar porque se eu tomar eu não vou para a igreja porque quando tomo remédio desmaia aí eu disse a minha esposa hoje eu vou a igreja e vou pregar aí ela disse não acredito você vai fazer isso porque o médico falou eu falei eu tenho um Deus eu vou no nome de Jesus e vou pregar avisa os irmãos que eu hoje vou para o culto para pregar sete horas eu entrei na igreja sendo rebocado por minha esposa bem acima sentei naquele banco a minha mão direita não segurava o microfone tá irmão porque o lado direito do meu corpo estava totalmente paralisado nada que se colocava na minha mão direita ficava eu com a mão esquerda eu peguei o microfone ficava assim saudei a igreja eu não preguei eu consegui saudar e chorei no microfone mas foi o primeiro passo para o milagre aleluia ó glória a Deus porque nós temos que saber que o Senhor é Deus Jesus 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 disse assim não fosseis vós que me escolhesse mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos a escolha é do Senhor foi Ele que nos escolheu foi Ele que nos fez um povo o céu e chamou-nos para ser uma ovelha do seu pasto oh glória a Deus aleluia irmãos e a partir daí eu fiz para resumir eu estou testemunhando e falando um pouco do texto a partir daí eu fiz três exames crâniano eu fiz o primeiro porque eu já havia feito dois quando eu estava no hospital internado eu fiz o primeiro o médico disse ainda tem uma mancha no seu cérebro aí ele falou daqui quinze dias continue tomando os remédios faremos uma outra passado quinze dias feito outro ainda estava lá aí ele disse daqui vinte dias faremos um exame detalhado ressonância com contraste exatamente isso o exame que foi feito aí eu fiz exame que é bem complicado muita complicação diz o exame voltou no médico o médico olhou no exame aí disse assim você tem os exames anteriores eu falei está aqui doutor ele olhou para o mais recente olhou para os dois anteriores olhava e olhava e olhava para mim ele disse o que que aconteceu seu cérebro está limpo está limpo o seu cérebro aleluia 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 jesus oh meu irmão entrar pela porta dele não é para quem quer eu vou usar uma palavra permita é para quem pode porque ele te deu esse poder aleluia em cristo foi nos dado esse poder de sermos filhos de deus porque jesus veio para os seus e os seus rejeitaram e foi dado a mim a você esse poder entrar pelas portas dele quando alguém tiver seis da tarde saindo de casa bíblia com essa roupa linda e maravilhosa indo na direção de igreja para onde ela vai com essa alegria vai para entrar nas portas do senhor vai para a casa de deus está indo para adorar ouça isto entrar pelas portas do senhor com louvor louvor é elogio sabiam disto quem gosta de elogio vocês não tem coragem de dizer que gosta eu gosto eu gosto eu não gosto de lisonjas quando alguém me elogia com lisonja com falsidade a gente percebe mas um elogio verdadeiro de alguém que é verdadeiro faz-nos bem ajuda na autoestima ajuda-se irmãos Deus ele gosta de elogio de louvor é você entrar pela porta dele dizendo Deus é bom a sua misericórdia se renova a cada dia a estrela da manhã o Emmanuel o Deus forte o Todo Poderoso fale 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 quem ele é aleluia aleluia faz uma experiência o dia que você entrar pelas portas do Senhor como aquela ovelhinha toda contristada moribunda tem dia que nós estamos assim claro somos seres humanos mas como diz o hino entrei no templo dobrei o meu joelho para falar com o Senhor aí você fale para Deus quem você é eu não sou nada assim eu sou dizimista mas eu não estou nem aí porque não me justifica para minha vida espiritual benção sim mas aqui eu não sou nada porque eu estou diante de um Deus tão grande e começa a dizer de coração quem é o Senhor para você porque uma coisa eu aqui microfone ó câmeras aí todos que me ouvem dizem olha um grande homem de Deus um pregador outra coisa é quando eu estou sozinho lá na minha casa quem é Jesus para mim é revelado lá ó porque a gente decora a Bíblia a gente fala da Bíblia de cor logo eu que nasci cresci dentro da igreja a gente decora tudo mas quem é Jesus é quando estamos só no particular é na intimidade aleluia é declarar a ele o nosso amor a nossa alegria em tê-lo como o nosso pastor é louvá-lo elogiá-lo você já louvou a Deus hoje você já louvou a Deus hoje quem é Jesus para você você já falou algum dia não é palavras decoradas não é palavras do coração se você for verdadeiro você não conseguir palavra tem alguém que vai te ajudar é nessa hora que o Espírito Santo vai entrar em ação aí de repente você pode até só gemer só chorar e o Espírito Santo vai transformando tudo isto em palavra diante do Senhor aleluia nós não somos atores da pregação não somos donos da oratória não somos mestre não nós somos simplesmente adorador como vocês adorador em seus atos com hinos eu vejo a gente às vezes fala assim meu Deus de novo esse hino cantar é o Senhor um cântico novo não é todo dia cantar um hino diferente um hino que está em sucesso que a gente canta hoje amanhã não canta mais o que vai fazer a diferença é a sua forma de apresentar-se a Deus não é o hino que você vai cantar é a forma que você canta eu lembro estou no meu tempo né pastor terminando e fechando aqui na igreja que eu servia a Deus não sei se vocês lembram que coisa triste irmão era isso que chegou a acontecer aqueles tais que chamavam eleva na verdade era um campeonato de cantores na igreja na igreja arrumava-se lá na mesa os jurados e os cantores começavam cantar apresentar e vão ver quem ganha o primeiro prêmio x o segundo e o terceiro prêmio na época eu cantava até mais meu cunhado e colocaram meu nome eu falei tira meu nome disso pelo amor de Deus estou fora aí todos os cantores se apresentaram aí o pastor disse agora vamos ver quem ganha aí os jurados estavam lá na nota vamos ver quem ganha e o pastor disse assim enquanto resolve lá vamos ouvir a irmã fulana do baixo madeira que vai cantar o aí eu aí eu percebi que veio no corre a igreja do corredor principal veio uma cadeirante e a sua filha a empurrava empurrou a cadeirante diante do púlpito a cadeirante pegou o microfone e disse assim eu não nasci na cadeira de roda irmãos eu era como vocês o senhor permitiu e hoje eu estou aqui na cadeira de roda até quando eu não sei mas enquanto eu estiver aqui eu tenho alegria para adorar o meu Deus e eu recebi oportunidade para adorar a Deus eu vou adorar aí ela começou a cantar assim pobre mendigo que desprezado é diz o que queres de mim que eu te faça que tu sejas compassivo as minhas feridas e que tires do meu corpo toda chaga tem piedade de minha vida miserável tu que levas o bem pelo caminho vem tocar-me com suas mãos admiráveis e do meu corpo toda chaga a igreja toda caiu em pranto em choro em choro 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 o pastor pegou o microfone pediu perdão para a igreja e falou irmão que loucura o que eu fiz eu estou pedindo perdão a igreja e ao pastor aqui não tem campeonato não tem nada tudo aqui é para o senhor a ele toda honra toda glória batam palmas para o senhor Jesus está aí meus amados essa palavra de Deus que palavra linda que palavra preciosa na voz do nosso querido pastor Josuel Celestino de Porto Velho Rondônia nós vamos ficando por aqui com mais uma reprise esse momento de reviver momentos que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até este presente momento fiquem todos na mais doce paz do senhor Jesus e tenham um excelente final de semana de vitórias na presença do senhor do senhor do senhor do senhor Obrigado.